Olá meninas, tudo bem? Estou aqui de novo e eu vou ensinar uma maquiagem para trabalho Maquiagem legal, bem discreta, bem séria para as mulheres aí trabalhar no escritório Bom, para começar, como sempre, no creme fixe Eu já passei nesse olho, tá meninas? Eu vou passar de novo, senão vai ficar muito lombuzento Não, deixa eu passar melhor um pouquinho, vai Pronto, a medidinha é certa Passa ele para fixar bem a maquiagem, para durar o dia todo Principalmente se for uma sexta-feira para vocês irem para o happy hour Para eu começar, eu vou estar utilizando essa sombra aqui Que é a Silk Caramel Da Mary Kay, tá? Com o pincel Vocês vão espalhar por toda a pálpebra móvel Está dando para ver aí? Espalha bem Pode subir um pouco aqui para o côncavo Nossa gente, hoje está muito quente, estou morrendo de calor Está muito quente Está uma noite gostosa Depois disso, eu vou usar o meu pincelzinho Da Natura, esse aqui E vou passar o Chocolate Kiss Que é esse aqui, ó Chocolate Kiss Da Mary Kay também, gente Marry Kay Vocês vão passar Por toda a pálpebra móvel Ai, eu amo essa sombra Ela é linda, gente Nossa Olha Como ela É linda Toda iluminada Gente, a minha irmãzinha está me ajudando a gravar Ela é uma fofa O nome dela é a Gabriela Né, Gabi? Passa bastante Chocolate Kiss Bastante, bastante, bastante Tá? Caprichão Depois eu vou usar Para fazer o canto do olho A Cinnabar Famosa Cinnabar Que a Alice Salazar usa tanto Eu amo ela Aprende usar Com a própria Alice Salazar Ela é uma fofa Adoro ela Adoro os vídeos dela Ó Vamos passar bem no cantinho Tirar o meu cabelo aqui E vai subindo Marca bem Com o Meninas Eu uso o dedinho Para esfumaçar Eu adoro Usar meus dedos Para mim é mais fácil Meninas Eu não Não curto muito Pincel Se eu pudesse Eu usava Fazer toda a minha maquiagem Só Com os dedos Mas o pincel Mas o pincel Ajuda mais Facilita Na hora De passar Ok Vou passar Mais um pouquinho A Cinnabar Meninas É uma maquiagem Bem discreta Bem séria Mas para você Para você ir trabalhar Mesmo Você Vai visitar um cliente Ou sei lá Se você gostar de usar Tem gente que gosta de maquiagem Mais discreta Mais marrom Eu gosto de usar Eu vou passar Mais um pouco De chocolate Kiss Que ele Que é a graça Da maquiagem Aqui Olha Ele é muito lindo Olha Olha Que lindo E aí Gente Tá ficando bom Como vocês Passaram O dia De vocês Tá bem Eu ia pensar Que menina louca Tô conversando Perguntando se eu tô bem Só assim Gente Minha doida Ah Aqui eu tô passando A Crystalline Eu vou usar muito Ela Nas minhas maquiagens Tá gente Pra eliminar Gosto muito dela Como eu tinha falado No outro vídeo Ela não é muito drag Então Ela ilumina Na medida certa Passar no canto interno O olho A Dezinha A A Dezinha O que é isso, meninas? Ai, gente, hoje o dia foi tão estressante Cansativo E o dia de vocês, como é que foram? Foi bom o dia de vocês Espero que tenha sido bom Olha só que lindo Vamos passar o delineador Porque maquiagem sem delineador não é maquiagem É mais pra mim Do jeitinho que eu ensinei pra vocês da outra vez Se vocês não tem muita prática Eu prefiro usar assim Porque é mais fácil Apoiou, puxou Espaço Vou pegar um pouquinho mais Do delineador Nossa, como tá quente aqui, gente E agora eu vou passar o lápis preto da Natura O delineador que eu passei da Mary Kay também, tá, gente? Eu adoro Mary Kay Esse é da Natura O lápis preto Passa bastante Bastante, bastante, bastante Lápis preto Depois a gente vai selar esse lápis preto Com o acinabar Pra não ficar escorrendo durante o dia Pega um pincel Um pouquinho da sobra E passo aqui embaixo Depois vamos passar o rímel Esse é da Mary Kay Ultimate Adoro Esse rímel também é muito bom Passa bastante rímel Pra você ficar com os olhos bem bonitos Pensa se ele não trabalha assim Que arrasa, hein? Olha isso Lindo Escândalo Ai, adorei Adorei, adorei, adorei Olha que lindo, meninas Gostaram? Ficou bom? Deixa seus comentários aí pra mim Eu vou só passar o corretivo Pra finalizar Esse corretivo aqui Mineral Ó Da Contenograma Passar aqui embaixo Pra iluminar um pouco Tirar O excesso de sombra Também Ai, que calor 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 Meninas Ai, ai Ai, que linda Pronto, meninas Olha que linda a maquiagem Gostaram? Se vocês gostaram Deixem um comentário aí pra mim Ah Antes que eu me esqueça O batom que eu usei Foi esse Da Mary Kay O Copper Star Ó Ele é cintilante Muito bonito Dá uma feita Lamorosa Assim Pra você trabalhar Ficou muito bom O que eu usei na pele Foi o mesmo Que eu usei Na outro vídeo Foi A base Mary Kay Beige 5 O pó Da Mary Kay Beige 2 O blush Foi diferente O blush Eu usei Deixa eu só olhar O nome dele aqui Antes Peraí, meninas Deixa eu dar uma empurrada Gente Pra ver o nome Desse blush Que eu não marquei aqui Mas eu não vou deixar De falar dele Só porque ele não está Marcado aqui Né? Ah, não Isso É o mesmo O que é atrapalhando É o Cherry Blouse Tá? Adoro esse blush Eu usei ele Tá? E o corretivo Pra finalizar Foi o corretivo mineral Da Contenho Grêmio Tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários Aí pra mim Se vocês querem ver Alguma maquiagem nova Também Não deixem de pedir Não esqueçam Se inscrever no meu canal E curtir o vídeo pra mim Um beijo E até mais